Edital do concurso do TRT4, Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. O edital foi publicado, a prova vai acontecer mais ou menos daqui a dois meses. E como que você vai estudar? Quais são as matérias? Quais são as principais matérias? Como que foi o último concurso? O que a gente pode esperar desse? Como se preparar? Como estudar? Como fazer ciclo de estudo, revisão periódica? Enfim, tudo isso eu vou te falar aqui nesse vídeo, então não vacila, porque com pouco tempo assim a estratégia de estudos é fundamental. Meu nome é Diogo Moreira, sou Auditor Fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Então vamos lá, especialmente se você estiver ainda entrando na vida bandida, já começa a estudar da forma correta desde agora. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aqui nessa imagem, eu vou falar do cargo de técnico, beleza? Essa análise é de técnico, não é de analista e tal, mas as dicas de técnica de estudo vão servir também para os cargos de analista. E você pode fazer um paralelo aqui entre os cargos. Outra coisa, eu estou trazendo aqui as questões do ano de 2015, beleza? Eu dei uma olhada na prova de 2015, vi quantas questões a gente teve para cada matéria, a distribuição de pontos, para a gente ter uma noção do que a gente pode esperar para a próxima prova. Vai ser igual? Não vai ser parecido? Não necessariamente, mas é um norte para a gente traçar aqui na hora de decidir como que vai estudar, ok? E com relação a 2022, eu peguei aqui as aulas de um cursinho grande online, para a gente ter uma noção do tamanho de cada matéria. Comparativamente, essa matéria aqui tem o dobro do tamanho daquela, para a gente ter uma noção também de como separar, dividir a carga horária entre essas matérias. Antes disso, a prova está prevista para o dia 7 de julho, e a gente tem a previsão inicial de 7 vagas, mais cadastro de reserva. No último concurso do TRT4, que foi em 2015, eram 6 vagas para técnico, chamaram 283. Então, assim, esquece essa quantidade de vagas aqui, é muito provável que chamem muito mais na casa das dezenas, talvez centenas, eu chutaria mais na casa das dezenas. Então, é uma excelente oportunidade, tá? E você não pode vacilar. A grande diferença aqui, do edital passado para este, é que não temos mais informática. Ela saiu da grade, saiu do conteúdo programático, beleza? Por outro lado, legislação está maior. Ela teve a inclusão de algumas leis aqui dentro, antes era praticamente direito administrativo, agora tem outras leis, inclusive a nova lei de licitações, que é uma lei horrorosa de se estudar, bem difícil. Então, a gente pode esperar que alguns desses pontos de informática venham aqui para a legislação. Eu chutaria aí, quem sabe... Bom, fica difícil chutar. Eu poderia chutar 8 de legislação, né? 8 questões de legislação e, sei lá, 14 para português. Português geralmente tem muito mais questões do que raciocínio lógico, então eu não dividiria para raciocínio lógico, não. Ficaria mais ou menos assim. É possível. Mas as bancas não gostam de números quebrados, não, especialmente para a língua portuguesa. Não me pergunte por quê. Então, se essa prova aqui tem 30 questões, você vai encontrar português com 15, ou 10, ou 20, no máximo ali 12, que é tipo 40%, alguma coisa assim. Costuma ser assim. Mas 12, por exemplo, como aconteceu nessa prova aqui. Nem estava lembrando. Então, essa é a redistribuição. O resto é praticamente igual. Lembrando que dentro de administração pública, a gente também tem muita coisa de administração geral. Então, se você já estuda essa matéria, até administração de recursos materiais tem, se eu não me engano. Dentro de gestão pública, a gente tem muita coisa de orçamento. Então, se você tem uma noção de orçamento, essa gestão pública trata principalmente disso. Já é uma porta e já abre algum caminho. Se você não estudava para TRTs, ah, Diogo, eu estudo para concurso há muito tempo, já que eu tenho todas essas matérias praticamente aqui estudadas. Só quero pegar agora as específicas. Você basicamente vai ter que pegar essas duas matérias aqui, que é trabalho e processual de trabalho. Bom, são muitas aulas. Não são matérias muito grandes, mas também não são pequenininhas. Eu diria que a matéria pequena é a matéria que tem 5, 6 aulas. Aqui, entre 10 e 14, é uma matéria de tamanho razoável. Lembrando que essas aulas são em PDF, normalmente, em torno de 50 a 60 páginas para você ler em cada aula. É bastante coisa para pegar em dois meses. Vai depender do seu ritmo de leitura, quantas horas por dia você tem disponíveis e tudo mais. Beleza? Bom, com relação ao ciclo de estudo, o que é um ciclo de estudos? Vou falar brevemente que é quando você fica alternando diversas matérias. E é isso que você deve fazer. Você deve listar todas as matérias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matérias, por exemplo. Você vai ficar alternando entre elas, girando esse ciclo de estudo. Por exemplo, 60 minutos cada matéria. Estuda 60 minutos, acaba o tempo, vai para a próxima matéria. E por aí vai. Minha indicação para um pós-edital é tenha todas as matérias. A não ser que você resolva simplesmente desistir de alguma delas, o que é perigoso, mas um pós-edital normal você vai ter que estudar todas as matérias. Então você teria todas elas, a gente tem 3 em cima, com 5 embaixo, dá 8 matérias, todas ao mesmo tempo. Beleza? E aí como é que você distribui a carga horária? Esse é o seu grande poder neste momento, é distribuir a carga horária. Você vai fazer um ciclo, algumas matérias vão ter 60 minutos, algumas vão ter 80, ou então 90, talvez algumas matérias vão ter até 45. Você distribui essa carga horária dentro do ciclo dessa forma. Matérias que você nunca viu, tem muita coisa inédita para ver, precisam de uma carga horária maior. Matérias que você já estudou por inteiro, estão só no modo revisão, elas podem ficar com uma carga horária menor, por exemplo, nesse caso aqui, 45 minutos. Então, essa distribuição da carga horária é fundamental. Ela vai significar ler ou não uma matéria inteira. Se você vacilar, não vai dar tempo. E ela vai significar revisar bem uma matéria ou não. Se você deixar pouco tempo para ela, não vai conseguir revisar. Beleza? Ao mesmo tempo, você não pode vacilar e dar carga horária igual para todas. Uma matéria vai ser revista três vezes e a outra você nem lê uma vez. Vai atrapalhar a sua preparação também. Tá? Como eu falei, a gente não tem mínimo por matéria. Então, se você chutar o balde e não estudar alguma delas, não vai ser eliminado se zerar uma dessas matérias. A FCC é questão de múltipla escolha. Você pode chutar todas ali na mesma letra, vai acertar uma, talvez duas. Beleza? Mas não recomendo, tá? Você tem que ter um percentual de acertos bastante alto para ter uma boa chance nessa prova aqui. Ok? O ideal é que você já tenha boa parte dessas matérias lidas e que você dê uma carga horária maior agora para aquilo que é inédito. Diogo, eu devo ler matérias que eu nunca li ou eu devo revisar aquilo que eu já estudei? Se eu tiver que escolher entre uma coisa e outra, qual que eu escolho? Dê preferência a ler. Você vai ganhar muito mais ponto pegando um conteúdo inédito do que revisando algo que você já estudou. Beleza? Porque quando você pega um conteúdo inédito, você vai de 0% de conhecimento até, vamos botar aí, uns 60% de conhecimento. Você lê uma vez a aula, faz as questões, acertou 60%. Aprendeu bastante coisa. Se você revisar, você pode ir, por exemplo, de 60% para 70%, 75%, vamos botar. Aqui você ganhou 60% de conhecimento. Aqui você ganhou 15% de conhecimento. É mais interessante ler do que revisar. Na dúvida, leia, 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 saia lendo todas as matérias para tentar cobrir o máximo possível de conteúdo. E por falar em revisar, como fazer essa revisão? Preferencialmente via questões. Se você chegou agora de paraquedas nesse canal, se você não me conhece, não sabe como que eu ensino a estudar, duas coisas. A primeira, entra no meu site, veja o link na descrição, entra no meu site e baixa meu e-book grátis no qual eu ensino como estudar. Nove passos que me levaram à aprovação em nove meses. Esse é o nome dele. Tem bastante coisa ali de técnica de estudo, ok? Eu também sou coach para concursos, tenho curso de técnica de estudo, enfim. Mas o e-book grátis já tem bastante informação, vai te dar um norte muito legal. O segundo ponto é, se você não me conhece, não me segue, não está fazendo nada, está estudando ali de uma forma completamente solta, ou seja, você não está preparando um material para revisão de véspera. Então, a melhor dica que eu posso te dar é, estude, revise agora via questões. Lê a aula, faz um pouquinho de questões, lê a aula, faz um pouquinho de questões, lê a aula, faz um pouquinho de questões, e vai avançando assim nas aulas para tentar cobrir o máximo de conteúdo programático que você puder. Beleza? E, ou você marca as questões que você errar, ou se você estiver usando um site de questões, você favorita a questão errada, ou alguns sites dão até a opção de refazer questões erradas. Por enquanto, faz o máximo de questões que você puder. Vai revisando, revisando, revisando via questões desesperadamente. Questões inéditas, diferentes, cada hora uma questão, ok? Na última semana, ou faltando umas duas semaninhas para a prova, dependendo de quanto você já tiver avançado, você fica refazendo as questões que você errou. Refazendo duas, três vezes as questões que você errou durante essa revisão inicial. Essa é a forma mais simples de você trabalhar esse pós-edital ocorrido. Por quê? Porque nas questões que você errou, estão as decorebas, as suas dificuldades, aquilo que não entra na sua cabeça. E, claro, como são questões, são coisas que a banca cobra com frequência. E como você revisou via questões, você já teve uma boa retenção de conteúdo também. Última semana, refazendo questões que errou, porque lá estarão as informações úteis para você. A professor, mas o cursinho dá um resumo total da matéria. Você não precisa de um resumo total da matéria. Você está com 75% de acerto. Significa que está faltando 25%. Você tem que focar nesses 25%. Onde que estão esses 25%? Nos seus erros. Foca nos seus erros. É dali que vai sair aquele pequeno salto de conhecimento para você melhorar na reta final. Beleza? Se você já for meu aluno do coaching ou do acelerador, eu estou disponibilizando também a análise estatística dos assuntos mais cobrados de cada uma dessas matérias da FCC. Esqueci de falar qual é a banca, né? FCC. Essa análise estatística dizendo o que a banca cobra com mais frequência está lá na comunidade, que só os alunos têm acesso. Então, se você for meu aluno, já está lá dentro. Se você não for, pode vir a hora que quiser, coaching ou no meu programa acelerador de estudos. Será muito bem-vindo. Se você ainda não está inscrito no canal no YouTube, se inscreva. Clique em curtir, por favor, se você estiver vendo no YouTube e tiver gostado. E compartilha com alguém que você sabe que está estudando para esse concurso. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. A gente se vê no próximo vídeo.